Olha o look do dia, mãe! Olha o look do dia, gente! É um macacãozinho que ele abutou aqui embaixo, sabe? Aqui, ó, de neném. E tem um negocinho, ele ainda tem uma tiarinha de gatinha aqui em cima. Só que tá guardado, né, filha? É muito fresquinho. E hoje tá calor! Hoje tá muito calor, amor! Mas este look tá muito lindo! Este look tá muito lindo! Ai, que princesa! Belícia, você tava dormindo até esse instantinho, mamando e dormindo. Agora você parou, né? Estamos sentados aqui, eu estou fazendo faxina, ó, a vassoura já tá até ali. Eu estava fazendo faxina, só que aí o Bruno precisou sair... Ele tava com a neném. Aí ele precisou sair pra levar o Brutus. O Brutus vai tosar pela primeira vez, gente! Nunca tosei ele! Ele é o original de fábrica. O que foi, conversadeira? O que foi, conversadeira? A conversadeira quer falar também. Aí o Brutus nunca tosou. Hoje ele vai tosar, porque ele tá caindo muito, muito, muito pelo. Quem pensa que cachorro de pelo curto não cai pelo, cai pelo sim, e muito, na casa. Eu tiro um bile por dia aqui varrendo, tá? Então ele foi cortar o pelinho, eu tô dura pra saber como é que ele vai ficar. E foi tomar um banhozinho, né? E enquanto isso, eu tô dando mamar e eu vou tentar botar ela ali agora no bercinho pra poder eu terminar de varrer a casa e arrumar a casa, né? Porque hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Então é isso, bom sábado, bom final de semana. Eu não sei o que ele vai fazer no final de semana, eu sei que a gente tá numa correria louca, porque... Porque a gente viaja terça-feira, então vai ser uma correria pré-viagem. Vou fazer mala, gravar vídeo pra deixar vídeo pra vocês. Tá demais, ó. Tá demais essa menina, gente. Tá demais essa conversadeira, vai ser faladeira igual a mãe. Então é isso, bom sábado. Ó, o bruto voltou do pet. E aqui? Tô depiladinha, tô depiladinha. Tô depiladinha, tô depiladinha, filho. Olha só, botaram ainda uma gravata rock'n'roll nele aqui, ó. Caveira, faca na caveira. Chegou cheio de sede. Filho, olha pra mamãe aqui pra gente mostrar como é que você tá. Como que você ficou gatinho? Filho, aqui. Cadê o gatinho da mamãe? Cadê? Tá tão bonitinho pelo... É mais claro, ficou muito engraçadinho. Ó, você tá lindo. Acabando o que eu tenho que fazer. Quem é a gatinha mais linda que você respeita? Eu vou mostrar pra vocês essa tiara. Coisa mais linda, combinando com a roupinha. Mamãe, tem alguém que tá no mamazinho. E a Tuca veio fazer o ensaio dela pra Wraithin. Ensaio de casamento aqui em Nema. Aí, ela já tá fazendo o ensaio lá na praia. Já já eu vou lá dar uma passadinha pra ver as fotitas. E Elô também vem tirar foto. Então, vou dar a mamazinha e depois acho que vou dar um passeio com ela lá. Mas deixa eu mostrar de frente aqui a tiara pra vocês. Tá muito linda. Olha essa gatinha, gente. Olha essa gatinha, mamãe. É muito gostosa e mama demais essa criança. Mama demais essa criança, mamãe. Viemos aqui, ó. Ela está aqui, gente, com a senhora dela. É, com o papai. Viemos aqui ver. A Tuca tá fazendo o ensaio lá na praia. Eu não sei se eu posso mostrar. Se eu posso dar spoiler do ensaio dela. Creio que não, né? Então, eu não vou mostrar. Vocês veem no canal dela, tá? Canal Tuca Sampaio. Eu acho que vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Vou ver se ela autoriza, tá? Mãe, eu sou linda, minha mamãe. Eu sou... Eu sou o dingo da minha mamãe. Eu sou o dingo da minha mamãe. Eu sou... Eu sou o dingo, vida. Ai, meu techo. É. Eu sou o dingo. O meu pecocho da mamãe é o pecocho da mamãe. Bom dia, hoje é domingo. E hoje eu começo agarrando a gorda. Só estamos eu e a gorda aqui. Tá vazio porque papai saiu. Hoje é a data magna da Marinha. Hoje é 11 de junho, a Batalha Naval do Riachuelo. Então, a tia da Gorda Marinha, lá no Faro da Barra, uma corrida. E Bruno foi correr. Né, filha? E o papai foi correr de novo. O papai tá muito corredor. E já, já ele volta. E a Alice tá puxando meu cabelo, ó. E agora nós vamos trocar essa fralda. Aqui, ó. O cheirinho aqui é... Tá legal ou não? Tá legal ou não? Bom dia. Terminei de passar roupa. Aí agora eu tô organizando aqui as coisinhas da Alice. Coisas que eu tenho aqui a mais e tal. Organizando os laços dela aqui pra eu saber as cores e tudo mais. E vou começar a fazer a mala dela que já tá aqui. E a caixa da cadeirinha tá ali, que nós vamos levar a cadeirinha também. Então, vamos começar agora a arrumar a mala da bebê. E depois eu vou pensar na minha mala. Mas eu vou gravar um vídeo separado da mala da Alice pra viagem pra vocês, tá? Então, meu domingo hoje é isso. Trabalho, trabalho, trabalho. E eu tô organizando aqui. Eu tô vendo que às vezes eu compro umas coisas meio absurdas pra Alice. Como é o caso disso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Peraí. Surpresa. É uma chupeta. Vamos lá, Fala. Dizem isso, ela não ia ficar muito engraçada com essa chupeta, cara. Vamos ver, Fala. Eu não bato bem das ideias. Relevem. Eu ainda vou gravar mais vídeos de comprinhas de enxoval da Alice pra vocês. Isso aqui vai estar no vídeo. Fala, Tia Bibi, estamos com saudade. Fala, meu amor. Dá um sorriso pra Tia Bibi. Fala, Tia Bibi, estamos com saudade que botamos seu pijaminha hoje, ó. É, né, filha? Fala, obrigada, madrinha, por ter ficado aqui comigo. Por ter cuidado de mim, tá? Fala pra madrinha. Fala, tô com saudade, minha madrinha. Madrinha, daqui a um tempo eu vou aí te visitar. É, filha? Manda beijo pra Tia Bibi. Manda beijo pra Tia Bibi. Fala, nós amamos a Tia Bibi. Eee, manda beijo. Terminei de arrumar a malinha da Alice Agora eu tô aqui editando o vídeo Esse vídeo aqui que eu tô falando com vocês E eu ainda vou fazer a minha mala Então eu vou fazer um novo vlog a partir de amanhã, segunda-feira De correria pré-viagem E eu não sei se eu vou gravar lá na viagem Então por isso que eu vou fazer esse amanhã, sabe? Tem muito vlog no canal já carregado Só esperando pra liberar pra vocês Então o final de semana foi bem tranquilinho Sem nada pra fazer Ficamos vendo Netflix, não fizemos quase nada Hoje nós fomos churrasco Mas voltamos cedo no caso da Alice Então eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Um beijo Até o próximo vídeo E não esqueça de me seguir em todas as redes sociais, tá bom? E clicar em gostei nesse vídeo E se inscrever no canal Beijo, tchau O beirinho aqui não tá agradável não, né, filha? Tá agradável não Tá não? Quem foi que fez cocôzinho? Mamãe vai trocar a fralda agora, hein? Que já tá com o bode toda aberta Agora tá muito conversadeira Olha isso Conversa, filha Cadê a minha filha conversadeira? Ah! Ah! Cadê? Ah! Ah! Cadê a minha bebê conversadeira? Epa! Peidou ao vivo pra vocês aí, ó Soltou o peidinho, né, filha? E aí 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 O que é isso?